Está muito meiguinho hoje. Oh meu Deus, vem cá, eu quero fazer um experimento contigo. O terrário da minha aranha está aqui do lado, eu vou tentar observá-la agora com o microscópio. Eu acho que ela me vai morder, eu acho que ela me vai morder. Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trago-vos aqui mais um vídeo, finalmente. Mais um vídeo de microscópio. Porquê que eu estou com uma vassoura na mão? Oh, eu sou ninja. Oh, eu estendi a roupa. E estive a verreir o quarto também. Sou muito dona de casa. Pessoal, eu estive a ver muitos comentários vossos. E vocês pedem muito, mas muito. 3 vídeos. Como irritar o jogador de Lowe 8. Esse vai sair em breve, tá? Vai sair em breve. Como irritar a namorada 2, que eu prometi quando chegasse aos 3 milhões de inscritos. Esse é mais complicado. Porquê? Porquê? Porque eu e a Catarina não estamos assim tanto tempo juntos. Então é difícil de conciliar o trabalho. Mas assim que surgir a oportunidade, eu vou fazer esse vídeo, ok? Eu vou fazer. E o outro vídeo que me pedem muito também é para continuar a minha série de microscópio. Mas desde que eu tenho a minha tarântula nova, vocês me pedem muito para eu mostrá-la no microscópio. Porque vocês gostavam de vê-la de perto. Mas hoje eu vou tentar incomodá-la um pouco. Espero que ela me deixe. Eu nunca consegui pegar nela até hoje. Então hoje vamos tentar algo muito arriscado, pessoal. Que é observá-la no microscópio. Eu espero que dê certo. E eu já vos mostro o que é que nós vamos ver mais aqui no microscópio. Mas antes disso, pessoal, eu peço-vos muito like aqui neste vídeo. E se vocês forem novos aqui no canal, pessoal, inscrevam-se com toda a força e ativem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Fica à espera disso, hein? Vamos lá então aos nossos objetos. O que é que nós vamos ver hoje com o microscópio? Vamos ver uma nota de 20, 20 euros. É muito dinheiro, 20 euros. Dá para comprar um pão? Um copo d'água? Não, eu estou a brincar. 20 euros ainda dá para muita coisa. Mas não é isso que importa agora, o valor da nota. Mas sim, o que a nota tem por dentro dela. Olha aí. Tem muita textura. E hoje o cientista vai analisar a nota. E para além da nota, nós vamos também ver, olha aí, uma moeda. Vamos também ver um cotonete com cera do nariz. Não, não, da orelha. O que é que eu estou a dizer? Eu não ponho isso no nariz, não é? Pessoal, vejam só. Esse cotonete está bem sujo. Olha aí. Bem amarelo. Mais coisas. Eu vou ver a minha tarântula também e vou ver, talvez, o laser. Como será a luz do laser no microscópio? Dark, mas isso é luz. Como é que tu vais ver luz no microscópio? Pessoal, eu vou fazer ser possível ver luz no microscópio. Portanto, fiquem aí, peguem aí a vossa pipoquinha, o vosso pão com manteiga e bora lá assistir o vídeo. Bora lá, pessoal. Nota de 20 euros em 3, 2, 1, vai. Meu, é uma tinta azul bem carregada, bem marcada. Se vejam só, está tudo muito bem feito e desenhado. Meu, é quase impossível de falsificar notas. E é por isto mesmo, porque tem muitos padrões, tem muita coisa aqui dentro, tem muita informação. Ok, pessoal, eu vou tentar observar este 20 aqui a verde. E bora lá, 3, 2, 1, vai. Ei, olha isso, é muito lindo esse verde, é bem brilhante. Isto aqui até parece um pouco aquela carapaça do escravelho, sabem? Eu acho que já vi um escravelho com esta textura. Eu acho, eu acho. Ei, meu, está muito perfeita. Olha isso. Sério, deve ser muito difícil de falsificar notas. Ei, olha isso, é tudo muito perfeito. Até estas estrelas bem pequenas estão perfeitas aqui. Ok, pessoal, eu vou tentar ver agora este símbolo aqui que é bem brilhante. Este é o mais brilhante de todos, eu acho. Ganda padrão, ganda desenho, ganda nota. Ok, eu vou tentar aqui andar mais pela nota e vamos ver o que é que encontramos. Ok, tinta azul, tem aqui estes padrões. Oh, tem aqui um 6. Oh, tem aqui um 8. Tem aqui um 5. Tem outro padrão aqui amarelo, bem bonito. Vamos tentar ver se encontramos aqui alguma mensagem secreta. Oh, tem uma bolinha. Outra bolinha. Outra. Oh, muita bolinha. Bora lá então ver, pessoal, a coisa que deve ser mais suja ainda, que é uma moeda. E bora lá observar a moeda em 3, 2, 1. Olha aí, ganda moeda. Oh, a sério, está muito linda. Oh, até está a bugar no microscópio e está a ficar lento. Pessoal, vejam só como está a nossa moeda. Tem muitas ranhuras, tem muita coisa ali. Meu, a parte lá de dentro está preta, está completamente preta, está muito sujo. Ok, vamos tentar ver aqui de lado. Pessoal, como podem ver aqui de lado, também está muito sujo. Vejam só, está cheio de falhas, está tudo cheio de falhas. Eu vou tentar rodar a moeda. Olha só. Grande União Europeia. Grande países. Grande continentes. Grande mundo. Grande planeta. Pessoal, apanhamos a palavra euro. Olha aí, euro. Está muito nítido. Está muito nítido mesmo. Olha aí, está muito focado, dá para ver tudo. Olha as estrelas. Bem louco. Ih, esta parte aqui está bem suja. Olha isso, está bem suja. Ok, pessoal, mas eu acho que vocês não repararam ainda. A moeda é a única coisa que não tem pelo. Não há pelo na moeda. É, eu acho que a moeda é a única coisa que consegue escapar do pelo. Ok, pessoal, bora largar a moeda e vamos ver outra coisa. E esta vai ser bem nojenta, pessoal. Olha só. Vamos ver um cotonelho de sujo com cera. Cera do ouvido. Isso vai ser muito nojento, sério. Ah. A câmera ficou sem bateria, mas já aqui estamos outra vez. Pessoal, vejam só a quantidade de cera que eu tenho no ouvido. Olha isso. Olha só. Meu, e tenho muito pelo no cotonete. Como é que eu tenho esse pelo todo no ouvido? Só a moeda que resiste ao pelo. Oh, eu acho que até tenho ali um pouco de batata frita. Quem é que vê batata frita num cotonete sujo com cera? Sou eu, sou o Dark. Eu senti isto. Olha só, gandalgodão doce aqui com pelo e cera. Onde é que está a cera? Oh, está aqui. Gandas cera. Vamos tentar ver agora a parte do meio do cotonete. Eu acho que não é muito empolgante assim, mas vamos tentar ver se encontramos alguma coisa. Olha só, pessoal. Meu Deus. Acabamos de encontrar um plástico totalmente branco. Sem vestígios de nada. Olha aí. É uma descoberta muito grande. É bem pudro esse plástico. Oh, isso não tem nada. Não tem nada aí. Oh, depois tem algodão. Depois tem cera. Muita cera de ouvido. Olha isso. Oh, tem mais pelo ali. É muito nojento. Oh, pessoal. Mas sabem o que é que me apetece fazer? Sabem? É comer esse cotonete. Olha. Quase tocava. Quase toquei nele. É que nojo. Agora até fica aí. Sabem? Muito nojento. Oh, até arrepiei. Bora lá então observar outra coisa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Chega de cotonete. Pessoal, vamos tentar aqui observar o meu laser. Olha, a grande laser. O laser, o laser que eu tanto amo. Adoro que laser. Ah, adoras-me também? Não? Pessoal, se vocês gostam de vídeos de laser, há dois dias sem um vídeo. Portanto, passem lá se não viram. E ontem também postei um vídeo para tirar um copo com a minha voz. Portanto, passem lá. Espero que se divirtam. E... E bora lá, pessoal. Então, observar aqui o nosso laser. Tem aqui a lente do laser. Então, eu vou tentar observar. Em 3, 1... Vem! Olha só a lente do laser. Que ainda não dá para ver. Esperem. Esperem só. Esperem só. É por esta lente que sai aquele laser muito potente. Vou tentar apontar aqui o laser para uma zona preta. E vamos tentar observar a parte em que o laser está a tocar na zona preta. Vou pousar aqui. Vou apontar o laser para lá. E vou tentar acertar com a câmera do microscópio no sítio onde o laser vai acertar. Isto vai ser muito arriscado. Bora. 3, 2, 1... Vem! Pessoal, isto é o laser. Isto é o laser a tocar na parte preta. Está sem fumaça já. Está sem fumaça. Eu não sei se vou conseguir apanhar com o microscópio. Não apareceu, mas tem fumaça. Olha isso. Nós conseguimos ver a parte ultra... Eu acabei de queimar o meu dedo com o laser. Eu nunca tinha feito isso. Nunca me tinha acontecido. Eu acabei de queimar o meu dedo com o meu laser. Olha isso. Queimou mesmo. Olha aí. Eu não sei se conseguem ver que isso não vai focar, mas queimou mesmo. Pessoal, não tentem estas coisas em casa. Sério, é muito perigoso. Apesar de ser muito simples o que eu estou a fazer, às vezes nós podemos nos magoar muito a sério. Então, desde que seja eu, está tudo bem. Agora, vocês não tentem isso em casa. Bora lá então, pessoal, à parte mais arriscada deste vídeo. Não façam isso em casa, especialmente se tiverem uma aranha, Golias, em casa, extremamente venenosa e com dentes tipo de um centímetro. E que vivem na Amazónia. Mas não, estão a viver no vosso quarto. A nossa aranha está aqui. Eu vou-vos mostrar como é que ela está. Olha aí. Meu, ela quer sair, pessoal. Ela está aqui, mesmo na portinha. Vejam só a casa dela. A casa dela está muito mais simples. É, porque eu tive de tirar toda a folhagem e a vegetação toda que tinha aqui dentro, porque ela não comia. E ela não comia porque as baratas todas escondiam-se entre as folhas e ela não conseguia encontrá-las. Então, ela assim come muito melhor. E ela vai ficar assim uns tempos, ok? Mas eu depois volto a decorar. E, ah, mas ela está muito bem de saúde, portanto é isso que interessa. E eu agora vou tentar abrir aqui e vamos ver como é que ela está aqui de perto. Senhora Golias! Golias! Está tudo bem, Golias? Pessoal, eu vou tentar tocar nela. Eu acho que é um bocado arriscado, mas vamos tentar. E anda, Golias? Está uma iguinha. Está muito uma iguinha hoje. Oh, meu Deus! Calma, Golias! Tu tem calma! Não te vais embora, Golias! Não vais embora! Vem cá! Eu quero fazer um experimento contigo. Vem cá! Ok, como puderam ver, ela está muito calma e eu já consegui tocar um pouco nela. Ah, e outra coisa! Para quem me pergunta qual é o nome que eu dei à minha tarântula, eu ainda não vou revelar neste vídeo. Eu vou revelar no vídeo em que eu construir a nova casa dela. Porque eu vou fazer um vídeo a mostrar-vos como é que eu alimento. E eu quero-vos mostrar como é que ela come. Como é que ela, tipo, esmaga uma barata. E eu acho que eu vou alimentá-la com o meu primeiro ratinho. Portanto, eu quero-vos mostrar isso. E nessa altura, sim, eu vou dizer o nome dela. Portanto, esperem, aguardem, aguardem. Mas para lá, então, vê-la no microscópio. Pessoal, o terrário da minha aranha está aqui do lado. Eu vou tentar observá-la agora com o microscópio. Eu acho que ela me vai morder. Eu acho que ela me vai morder. Como é? Ai, ela saltou. Pessoal, ela saltou. Eu gostava que vocês pudessem ver, mas ela saltou. Calma, minha amiguinha. Calma. Está tudo bem, Golias. Está tudo bem. É, eu acho que ela não me reconhece pelo nome de Golias, porque eu já lhe dei o nome e eu trato-a com o meu nome, o que eu dei. Mas eu não vos posso revelar. E então, ela não percebe que eu estou a falar com ela. Pessoal, já estamos aqui a ver o rabo dela. Olha aí, tem muito pelo. Olha isso incrível. Olha aí. Ela está a mexer. Ela está a mexer. Ok, isso é o rabo dela. Vamos tentar observar aqui um pouco as patas. Ok, isto é o rabo dela. Está cheio de pelo. Vejam só a quantidade de pelo que tem. Olha aí, esta é a parte do tronco. Pessoal, está muito focado agora. Este é o tronco, este é o tronco. Isto é o quê? Isto é uma pata dela. É uma entrada da pata. Olha aí. Pessoal, vejam os olhinhos dela. É muito cute. É muito fofa. Vejam ali os olhinhos e a boca ali. A boca é tipo 10 vezes maior do que os olhos. Olha aí, é muito linda. Ok, aqui já só conseguimos ver as patas, mas eu não vou incomodá-la mais, pessoal. Eu não vou incomodar mais a minha tarântula. Meu, eu vou deixá-la em paz, porque ela está muito assustada agora. E dá para ver isso. Pessoal, como podem ver ali, ela está muito encolhida agora, porque ela está cheia de medo. Então, eu não vou fazer mais nada. Eu só quero é que ela fique bem. Opa! Muito obrigado, Golias, por teres participado. E agora podes descansar à vontade. Está tudo bem. E eu, por acaso, tenho que substituir a água dela, porque está muito suja já. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Comentem mais coisas que queiram que eu veja no microscópio. E atenção, houve aí um vídeo em que eu disse que eu ia comprar um microscópio de 10 mil vezes. Não sei se ele está a chegar. Eu não sei se ele está a chegar. Não faço ideia. E é isso, pessoal. Deixem o vosso mega like aqui neste vídeo. Se não forem inscritos aqui no canal, inscrevam-se. E é isso. Fiquem bem. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho